Em reunião com aliados, o Nunes Alfineto Bolsonaro. Vamos lá. Reinaldo, prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reuniu hoje de manhã, reuniu-se com aliados, um evento na Zona Sul e por diversos momentos, o governador Tarcísio de Freitas foi um dos mais valorizados. Jair Bolsonaro foi pouco lembrado. Em discurso para 400 pessoas, o candidato à reeleição agradeceu nominalmente o governador. Também estavam no local presidentes e parlamentares de 12 partidos que compõem a coligação. E o Tarcísio só ganhou elogios e o Bolsonaro foi meio ali esquecido, tal, né? Um. Ciro Nogueira. E tem até uma alfinetadinha. É, Ciro Nogueira, presidente do PP, afirmou que a coligação de Nunes pode inspirar para, em 2026, estarmos unidos num grande projeto para unir o Brasil. O presidente do MDB e coordenador da campanha, Baleia Rossi, disse que Tarcísio é o fiador da coligação e tem sido o carro-chefe dessa aliança, andando os quatro cantos da capital. Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD, disse que é preciso ter padrinhos políticos na vida pública e que Nunes escolheu o padrinho certo, que é Tarcísio. Bolsonaro foi mencionado apenas por Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Em discurso no evento, Tarcísio ressaltou a humildade de Nunes. Vamos ouvir o que ele disse. Eu tenho autoridade para dizer que é a melhor opção para São Paulo disparar, porque ao longo desse tempo eu tive um prefeito parceiro, eu tive um prefeito humilde, impressionante, Valdemar, um cara que chega à liderança da nossa cidade da América Latina, 12 milhões de habitantes, extremamente humilde. Como falou a Renata, você liga, ele atende. Você pede uma coisa, ele está lá. E aí a gente criou uma relação de sinergia, de harmonia. E eu vou falar para vocês, a harmonia entre o governo do Estado e a prefeitura é fundamental. É, e o Nunes deu uma cutucada no Bolsonaro. Vai lá. Reinaldo, já em seu discurso, o Nunes agradeceu a lealdade de Tarcísio e afirmou, sem citar Bolsonaro, que nem todos estiveram ao lado dele no momento mais difícil da campanha. Nunes afirmou que o governador tem lealdade. Ele disse o seguinte, Ah, não? Se referia a quem? Quem foi que o abandonou no meio do caminho? Não foi o Bolsonaro? Acho que sim, né? O fato é o seguinte, em São Paulo, queridos, há várias disputas aqui. Há disputa eleitoral pela prefeitura, sim, mas há mais coisas. Disputa-se também quem é que vai liderar a direita e a extrema-direita. O que se quer é usar o arco que apoia o Nunes aqui em São Paulo ser uma espécie de um ensaio do arco de 2026 para enfrentar o Lula? Será que vai se reproduzir o mesmo? Está cheio de gente ali que tem ministério no governo do Lula. Mas a fala do Kassab, por exemplo, sugere o quê? O líder aqui é o Tarcísio. Notem que aconteceu o seguinte. O Tarcísio, até há pouco, ele era um líder sempre com autorização, outorga do Bolsonaro. Você será o líder, você é o líder, você é o líder. No que concerne ao Ricardo Nunes, o Bolsonaro caiu fora e ele caiu, deixou o cara pendurado na brocha, ficou flertando com o Pablo Marçal e ficou. E quem segurou a onda foi o Tarcísio. Quem evitou a fuga de aliados foi o Tarcísio. Então, o Tarcísio está se credenciando para ser esse líder da direita que, claro, não vai hostilizar Bolsonaro, mas que aproveitou um erro tático do Bolsonaro, que foi um erro, para crescer. Para crescer e para garantir ali a união dos aliados. Agora, eles tratam ali a coisa como se fossem favas contadas. Na pesquisa Datafolha e na pesquisa Quest, o Nunes está bem mesmo.